Também foi susto, mano. Dei uma porrada nele e ela é nóis, mano. Só atacar daquele jeito agora e ir para o próximo. Vamos pegar o Black V. Vamos pegar o Black V. Ele riu? Quero eu tire, mano. Tire. Ele não é, não? Caramba. Vamos aprender nossa língua. Precisamos encontrar a bomba. É verdade. Baixo, rapaz. Fique alerta. Se o drone localizou uma bomba. O drone deu um drone. Ai. Quase perdi o meu. Não vou perder o meu não. Eu quero fazer uma roxadinha para ver se a gente pega os caras de prevenido. Acho que sabe. Insecção em 10 segundos. Tá bom. É que dá bom, né? 5 segundos para a inserção. Vá até a localização da bomba e desative-a. Desaparecendo. Vá até o trase. Mas não é melhor drone antes. Tá uma droneada. Tão uma droneada. Tem uma ligação aqui ó. Cuidado! Ah, gente... Um agente das forças inimigas Vou botar Falei mano, fazer uma rushadinha dos caras e não se notar. Não, mas aí já tá controlado já, não tá, o Corona, é o que dizem né.